Avelã, 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 avelã Avelã, 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 avelã Rizete! Ela faz a passarela dela, na avenida o comando é ela Sabe causar, sabe causar, se atendo dança vai até o chão Bate cabelo, mão no joelho, sensualiza pra gente virar Luz amarrada, empoderada, eita menina danada É um palmo de short, naquele decote pronto e de resort, não tem pra ninguém Tem não pai, vem, vem, vem Tá solteira mas não tá sozinha, tá solteira mas não tá sozinha Vai devagar com manhinha, vai devagar com manhinha Tá solteira mas não tá sozinha, tá solteira mas não tá sozinha Vai devagar com manhinha, vai devagar com manhinha Juntas